Você tem o costume de olhar, gente, o prazo de vencimento dos produtos antes de colocar no carrinho de compras? Muitos consumidores, gente, acabam ignorando o vencimento de alimentos e na pressa compram aí sem atentar para essas informações. Um olho no preço e o outro no prazo de validade. A regra para ir às compras tem sido essa na rotina da dona parecida. A dona de casa revela que faz questão de olhar com toda a paciência essas informações ainda dentro do mercado na prateleira. Eu sou uma delas. Prazo de validade, o preço e chegando em casa na nota fiscal ainda confiro novamente. Olho tudo, tudo, tudo. Já aconteceu de vacilar e levar produto vencido para casa? Vencido e cobrar duas vezes o mesmo item. E aí? Eu volto. Lá de casa eu ligo no mercado falando, ó, tal hora, tal caixa, eu comprei isso, como eu moro no sítio, tal dia eu estou indo aí para não perder a oportunidade de fazer a troca. E deu certo? Foi ressarcido? Sim. E tem que ser, né? Com certeza. Porque nós, consumidores, temos nossos direitos. Minimercados, conveniências, açougues e supermercados. A venda irregular de produtos estragados ou fora do prazo de validade ocorre em todos os eixos locais em Três Lagoas. Quem confirma é o coordenador do Departamento de Vigilância Sanitária do município, Cristóvão Bazan. Porque a quantidade de produtos é muito grande, então às vezes eles não conseguem repor em tempo hábil ou ver aquele vencimento. Então a gente pede para que eles fiquem de olho. Se a pessoa for a algum estabelecimento desse, ela pode ligar para nós no 3929-1861, fazer a denúncia, que a fiscalização vai saindo no estabelecimento. O consumidor que flagrar um produto vencido na prateleira pode falar diretamente com o gerente do estabelecimento ou denunciar na vigilância sanitária. Nestes casos, o estabelecimento pode ser autuado e o dono multado em quase 3 mil reais e até preso. Nós fazemos a fiscalização de rotina e nessas fiscalizações, se são achados, o proprietário do estabelecimento, ele é notificado. Dependendo do que for da irregularidade, ele pode ser multado, autuado, inclusive até ser preso pela venda de produtos vencidos. Nós tivemos uma época que nós tínhamos uma quantidade de denúncias maiores sobre esses alimentos vencidos. Hoje é muito pouco. Hoje o que mais a gente pega são os próprios fiscais nas inspeções, que eles chegam e acham alguns itens com validade já passada. Então, aí eles fazem essa apreensão e inutilização do próprio alimento ali na hora. Eles já fazem na frente do dono, já inutiliza, para que não haja o consumo daquele... Porque, às vezes, dependendo do produto que for, se você não fizer essa inutilização, às vezes a pessoa pode agir de má fé e tentar vender em um outro momento, em outro local. Então, nós já fazemos essa inutilização que ela não vai conseguir vender. Para evitar a compra de alimentos ou qualquer produto fora do prazo de validade, a orientação é ir às compras com um pouquinho mais de tempo e de paciência e sempre olhar na embalagem o período de vencimento do produto antes de levar para casa. A aposentada Terezinha está atenta a essa prática. Eu olho o tanto que eu... Primeiro eu levava umas duas, três horas para fazer uma compra. Agora é quase meio dia. Só olhar na embalagem. Está vencido? Não está? Está? Não está? Eu olho mesmo. Olha que já foi coisas vencidas para casa. É milho verde, enlatado, creme de leite. Muitos e outros também, sabe? E aí chegou a consumir ou viu a tempo? Não, eu vi a tempo. Eu olho a validade. Mas e se só me dei conta que estava vencido quando cheguei em casa? Pega a nota fiscal da compra. Você tem que ter sempre a nota fiscal da compra. E volta ao mercado que eles são obrigados a te ressarcir. A dona Roseli já passou por isso. A senhora já foi ao supermercado, conveniência, açougue, comprou uma carne ali já meio estragadinha ou algum produto na embalagem que o prazo de validade passou? Bastante. Várias vezes. Muitas vezes. E por que que isso acontece? A pressa ali no mercado só viu em casa? É pressa. A gente só entra no mercado com pressa, né? O ser humano, né? Os tempos estão difíceis, muito corridos. Só correria a vida da gente. Leite é o que eu mais compro estragado. Leite. Leite. Leite integral é o que eu mais compro estragado. Passa correndo, pego o leite e chega em casa. Meu Deus! Dois dias para vencer. Dois dias para vencer o leite já está estragado. Só que atenção! O estabelecimento que anuncia a venda de um produto próximo ao prazo de validade com valores mais atrativos, esse está agindo dentro da lei. É legal, é válido. O que ele não pode vender é a partir do dia que ele venceu. O alimento venceu naquele dia e a partir daquele dia ele não pode mais vender. Segundo o Departamento da Vigilância Sanitária, de janeiro a julho deste ano, cinco estabelecimentos de Três Lagoas foram notificados e não multados com algumas irregularidades de produtos vencidos, entre eles enlatados e lácteos em pequenas quantidades. Tchau! Tchau!